E aí pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 137 da prova de matemática do caderno amarelo do Enem 2017. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira. Taça, 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 taça. Paralela ao lado maior da bandeja. E com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 centímetros e 5 centímetros respectivamente. Vamos anotar essa informação ali. Espera aí. Aqui ó. Espera aí, deixa eu pegar um lápis maior. Eu sempre cometo o mesmo erro e pego o lápis pequeno. Ok. A bandeja a ser escolhido deve ter uma área mínima em centímetros quadrados igual a A. Então eu quero construir uma bandeja que comporte quatro taças. Essa bandeja vai ser um retângulo com as taças em cima dela de forma que a área dessa bandeja seja a menor possível. Quando que a área da bandeja vai ser a menor possível? Quando eu colocar a taça em cima dela e a taça fica ali no último pedacinho possível, a bandeja vai chegar só até ali e nada mais. Ela vai só comportar a taça e não vai sobrar nem um pouquinho da bandeja. Então eu vou fazer um desenho aqui que pode nos ajudar a enxergar bem direitinho o que está acontecendo. Primeiro eu vou desenhar as taças em azul aqui para ficar bem bonito. Aqui ó, eu tenho uma taça. Nossa, isso aqui não parece uma taça. Aqui eu tenho uma taça. Aqui eu tenho outra taça. E aí vai, eu vou desenhar as primeiras taças. Aí agora eu vou desenhar a bandeja. Olha só, a bandeja ela vai chegar bem ali, bem encostadinha na... Até a bandeja maior eu vou fazer a bandeja bem direitinho. Que é para não parecer que eu falei uma coisa e desenhei outra. Tá, aqui a bandeja ela fica bem rentezinha a parte de baixo das taças. Ok. Em cima, não tem problema que vai sobrar um pedacinho da parte de cima da taça para fora da bandeja. Não tem problema porque a taça está inteiramente apoiada nessa bandeja. Ela não vai cair. O fundo dela está apoiado. Lembrando que o fundo é menor do que a parte de cima, né? Todo mundo está acostumado a ver taças e sabe que a parte de baixo é menor do que a parte de cima. Tá, mas esse desenho olhando o sistema de lado não ajuda muito a resolver o problema. Ele ajuda a entender o que está acontecendo. Eu vou redesenhar essas taças olhando de cima. E vai ficar uma coisa desse jeito assim. Tá, aqui eu tenho as taças. O círculo de fora representa a parte de cima da taça, onde a gente bota a boca. E o círculo de dentro representa o fundo da taça. Lembrando que eu estou olhando de cima. Agora eu vou desenhar a bandeja lá embaixo. Agora eu vou desenhar em preto porque amarelo é difícil de enxergar. Eu vou desenhar a bandeja raspando nesses círculos que correspondem ao fundo. A bandeja ficou tangente a esses círculos. Então sabendo que o desenho da minha bandeja tem que ser assim, agora basta eu calcular a área dessa bandeja. Porque desenhando desse jeito eu sei que a bandeja vai ser a menor possível. Portanto eu sei que a área dessa bandeja que eu desenhei aqui vai ser a menor possível. Logo eu preciso só calcular a área de um retângulo. A área de um retângulo... Espera aí, o lápis está pequeno aqui. A área de um retângulo... A área... Ela é igual a o comprimento vezes a altura. Então, de que eu vou chamar o comprimento aqui desse retângulo? Eu vou chamar o comprimento de L. O comprimento total aqui é L. Então o comprimento é L e a altura desse retângulo eu vou chamar de H. Então L vezes H vai me dar a área dessa bandeja. Tá, mas quanto que vale L e quanto que vale H? L... Eu tenho como descobrir quanto vale. Porque eu conheço os raios, tanto dos círculos maiores que eu desenhei ali, quanto dos círculos menores que eu desenhei. Então vamos colocar todos os raios ali, cujos comprimentos a gente conhece. E a soma de todos eles é que vai dar o comprimento total L. Então, vamos desenhar aqui... Eu vou desenhar em rosa o raio do fundo da taça que fica na parte mais extrema esquerda da bandeja e o raio do fundo da taça que fica no extremo direito. Eu vou desenhar em amarelo, esse raio aqui agora, ele é o raio da parte de cima da taça, não é mais o raio do fundo. Porque dentro da bandeja as taças se encostam pela parte de cima. Então aquele raio que eu desenhei agora é um raio da parte de cima. Eu vou continuar desenhando os outros raios que são importantes nesse problema. E depois... Vamos ver quanto que dá a soma de todos eles. Eu vou botar um pontinho preto... Que vai ser... que vai significar a fronteira de cada um dos raios que eu desenhei aqui. Agora o que que eu tenho? Eu tenho dois segmentos rosas e eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis segmentos em amarelo. Eu conheço o comprimento dos segmentos em rosa e eu conheço o comprimento dos segmentos em amarelo. Quanto é que vale o comprimento do segmento rosa? Vale... vale 4 centímetros. Então L é igual a... Vou deixar eu botar aqui... L é igual a... 2 vezes 4 Mais... Mais 6 vezes quanto? 6 vezes 5 centímetros. 6 vezes 5. Porque 5 é o raio da parte de cima da bandeja. Isso aqui vai me dar o que? Vai me dar... 8 mais 30 Que é igual a 38 38 centímetros. L é igual a 38 centímetros. Então a área aqui, ela vai ser igual a... 38 vezes quanto? Quanto é que vale H? H? H... Ela corresponde a dois segmentos rosa. H corresponde a dois segmentos rosa. É um raio em cima e um raio embaixo. Então, se cada um dos segmentos rosa tem 4 centímetros, H tem 8 centímetros. Logo, a área do meu retângulo fica 38 vezes 8. Fazendo essa multiplicação, eu já sei quanto que vai valer a área da minha bandeja. Então vamos multiplicar aqui rapidinho. 38 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. 3 vezes 8 é 24. Mas aí tem 6, fica 30. Dá 304. Olha só. Essa aqui deu 304 centímetros quadrados. Eu tenho... Certamente... Eu sei que essa é a área mínima da minha bandeja. Porque eu desenhei ela tangente ao fundo de todas as taças. Não sobrou nenhum pouquinho de bandeja. Não tem bandeja sobrando ali. Então eu sei que essa área que eu calculei aqui é a área mínima da bandeja. Logo, a alternativa correta desta questão é a alternativa C. Espera aí. Deixa eu mudar o lápis aqui. Alternativa C. 304. Eu espero que tenha ficado claro. Se gostou da solução, segue a gente aí nas redes sociais. Clica no sininho do YouTube para receber atualizações dos nossos vídeos quando eles vão chegando. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.